Olá amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição de plenárias, os julgamentos da semana, os principais momentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje as sessões dos dias 15, 17 e 18 de outubro de 2012. Karina, fazendo uma pequena analogia com a famosa citação bíblica, nem só de ação penal 470 viveu a movimentação do plenário do Supremo esta semana. Uma sessão extraordinária, já estava agendada para quarta-feira pela manhã, em que estavam pautados pelo menos cinco processos envolvendo matéria penal e um outro recurso extraordinário com repercussão geral, também para dar uma continuidade, essa era a intenção, na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal e não ficar apenas os ministros focados no julgamento dessa ação penal. Então nós tivemos, dentre esses vários processos que estavam na pauta de julgamentos, houve o julgamento efetivo do recebimento ou não de uma denúncia feita contra Antony Garotinho, deputado federal e uma suposta acusação de compra de votos. Então esse foi o tema que foi analisado na quarta-feira de manhã pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e no período da tarde retomaram o julgamento da ação penal 470. Agora isso já foi na quarta-feira, vamos pela ordem cronológica da semana, começando com a sessão plenária da segunda-feira, quando o Supremo Tribunal Federal concluiu o item 8 da denúncia do Ministério Público na ação penal 470, tratando dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A denúncia da Procuradoria-Geral da República acusava 10 pessoas pelo crime de evasão de divisas. Duda Mendonça, Zilma Fernandes, Marcos Valério, Ramon Rollerbach, Simone Vasconcelos, Cristiano Paz, Vinícius Samarani, Geisa Dias, Kátia Rabelo e José Roberto Salgado. Duda Mendonça e Zilma Fernandes também foram acusados pela PGR pelo crime de lavagem de dinheiro. O relator, ministro Joaquim Barbosa, condenou o publicitário Duda Mendonça e a sócia deles, Zilma Fernandes, pelo crime de lavagem de dinheiro com relação aos 53 repasses feitos para a conta de Duda Mendonça em um paraíso fiscal e absorveu os dois pelo crime de evasão de divisas. O ministro absorveu ainda pelo mesmo crime, Cristiano Paz, Vinícius Samarani e Geisa Dias e votou pela condenação dos demais acusados. Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Simone Vasconcelos promoveram 53 operações ilegais de saída de moeda ou divisas para o exterior, das quais 24 se deram com o concurso de Cátia Rabelo e de José Roberto Salgado. O revisor, ministro Ricardo Lewandowski, absorveu Duda Mendonça e Zilma Fernandes do crime de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro. Ele absorveu ainda Geisa Dias, Vinícius Samarani e Cristiano Paz e condenou os demais acusados. Eu estou, então, concordando com o bilhete relator em tudo, salvo com relação à imputação de lavagem de dinheiro no tocante 53 vezes que tal teria supostamente ocorrido. Apenas uma divergência tenho com o ministro Joaquim Barbosa. A ministra Rosa Weber acompanhou o revisor e absorveu Duda Mendonça e Zilma Fernandes pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas e condenou Marcos Valério, Ramon Rollerbar e Simone Vasconcelos por evasão de divisas e absorveu os demais acusados. Não há prova nos autos, na minha visão, do envolvimento específico de José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Cátia Rabelo nas transações realizadas por meio dessas empresas em favor da conta do seu DOF. Já o ministro Luiz Fux acompanhou na íntegra o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. De sorte, senhor presidente, que mantendo a coerência, embora sempre aberto à verificação de qualquer contradição, eu estou acompanhando, se não me falha a memória, integralmente o voto do relator. E o ministro Dias Toffoli votou com o revisor, ministro Ricardo Lewandowski. Eu entendo que no que diz respeito a Duda Mendonça e a Zilmar, o que eles pretenderam foi sonegar. Pediram para receber no exterior para sonegar. Só que o crime de sonegação, ele só existe depois de inscrita a dívida perante o órgão da Receita Federal do Brasil. E o que ocorreu? Os réus se autodeclararam devedores desses valores e fizeram o pagamento dentro das normas tributárias nacionais. A ministra Carmen Lúcia também acompanhou na íntegra o voto do revisor. Em suma, senhor presidente, eu acompanho às inteiras o voto do ministro revisor. Com as vênias do ministro relator, parcialmente, porque apenas no item, que é o que se refere a José Roberto Mendonça e Zilmar Fernandes, relativo aos 53 depósitos que foram feitos na conta do seu DOF, que neste caso ele condena e eu absorvo. É como voto, senhor presidente. Já o ministro Gilmar Mendes acompanhou na íntegra o voto do ministro relator. Dindo vênia ao revisor e àqueles que o acompanharam, eu sufrago na inteireza manifestação então do eminente relator, presidente. O ministro Marco Aurélio votou pela condenação de Duda Mendonça, Zilmar Fernandes, Marcos Valério, Ramon Rollerbach, Simone Vasconcelos, Geisa Dias, Kátia Rabelo e José Roberto Salgado por evasão de divisas e absorveu Duda Mendonça e Zilmar Fernandes por lavagem de dinheiro e Cristiano Paz e Vinícius Samarani pelo crime de evasão de divisas. Peço vênia para divergir sob o ângulo da absolvição quanto a Geisa Dias. Embora não possa ser apontada como autora intelectual dos crimes perpetrados, se mostrou no caso autora material. O ministro Celso de Mello acompanhou o revisor da ação. Mesmo que se entenda que saque por si só realizado em nome próprio, medente de subscrição do recibo, configure ocultação, não havia, à época dos saques efetuados, dinheiro proveniente das infrações apontadas na denúncia, dinheiro apto a ser ocultado. Há, portanto, essa realmente é uma dúvida que, persistindo, ela me leva a acompanhar o eminente ministro revisor. O último a votar foi o presidente do STF, ministro Ayres Brito. Em síntese, absorvo os réus Duda Mendonça e Zilmar Fernandes do delito de lavagem de dinheiro. Condeno Marcos Valério, Ramon Rollerbar, Simone Vasconcelos, Cátia Rabelho e José Roberto Salgado pelo delito de evasão de divisas, primeira parte do parágrafo único do artigo 22, isso em continuidade delitiva. Absorvo Geisa Dias, Cristiano Paz e Vinícius Samarani da imputação de evasão de divisas por falta de prova. Na quarta-feira, dia 17 de outubro, houve ligeiras modificações em relação aos resultados até agora, mas nós vamos ver daqui a pouco. Porque, pela manhã, na quarta-feira, foi convocada a sessão plenária extraordinária para o julgamento de itens da pauta, além da ação penal 470. Houve uma pausa, portanto, no julgamento deste processo. Um dos itens analisados foi um inquérito sobre o suposto envolvimento do deputado federal Antônio Garotinho e outras pessoas em crime eleitoral no interior do Rio de Janeiro. O Supremo rejeitou a denúncia contra o deputado federal do PMDB, Antônio Garotinho, e determinou a remessa imediata do processo à justiça eleitoral em relação a outros três acusados. O inquérito apurava um possível envolvimento deles na compra de votos em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Entre os denunciados, o candidato a prefeito da cidade, Geraldo Pudim. De acordo com o Ministério Público Federal, eles teriam cometido crime eleitoral a oferecer vantagens a quem apoiasse a candidatura e de reunir eleitores no comitê do PMDB em outubro de 2004. Menciona-se que, em relação a Antônio Garotinho, ele exerceu um papel sempre central na preparação da ação criminosa. Antônio Garotinho orientou os coordenadores presentes de como deveriam trabalhar na campanha eleitoral do candidato Geraldo Pudim e afirmou que os coordenadores que trabalhassem de maneira correta receberiam a gratificação se o candidato do PMDB fosse eleito. A defesa do parlamentar Antônio Garotinho contestou as acusações. Para ele, o inquérito prescreve na próxima semana e sem provas para condenar os acusados. A relatora do caso, o ministro Rosa Weber votou pela nulidade do processo em relação a um dos suspeitos por falta de notificação. Mas a principal discussão no processo foi sobre a prerrogativa de função e a competência do Supremo para julgar o processo. Antônio Garotinho, como se sabe, foi eleito para mandato também de deputado federal no período de 2011 a 2014. Por isso, remanesce a competência desta Corte para apreciar o feito. O ministro Marco Aurélio, um dos votos divergentes, entendeu que o caso deveria ser julgado pela justiça eleitoral. Não é o fato de não se ter acima do Supremo um órgão com atribuição suficiente a rever o que decida que ele levará esta Corte a fechar os olhos à ordem jurídica. Carina, portanto, como eu disse, intervalo no julgamento da ação penal 470, houve uma questão de ordem em outro processo de relatoria do ministro Luiz Fux, foi rapidamente resolvido e toda a sessão pela manhã foi em relação justamente ao recebimento da denúncia neste inquérito. Apenas assim, para adiantar um pouco, houve uma questão de nulidade em relação a um dos acusados, que foi, houve o entendimento de que houve nulidade e ele foi retirado do processo, mas houve um debate maior em relação a dois pontos. A questão da competência do Supremo, que foi preservada numa primeira questão analisada no plenário do Supremo Tribunal Federal, o Supremo analisou o processo e aí justamente a questão do desmembramento relativo exatamente a Antônio Garotinho. Os ministros entenderam que, embora a prerrogativa de função seja de Antônio Garotinho, eles entenderam que o processo deveria ser analisado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, mas diante do resultado do julgamento e do não recebimento da denúncia, não faz sentido manter a competência do Supremo, já que os demais acusados não teriam essa prerrogativa de foro, como de fato tem o deputado federal. Então, nesse sentido, determinou que os autos baixassem a vara competente à primeira instância para que seja processado e julgado e inclusive aquele outro acusado que, em razão de uma nulidade na citação, não teve oportunidade, portanto, de fazer, de exercer o seu direito do contraditório e da ampla defesa, os ministros também anularam a citação e determinaram a remessa para a primeira instância para que ele pudesse também ser processado dentro do que a gente chama do devido processo legal, direito fundamental garantido na Constituição. Então, para reforçar, a rejeição da denúncia, portanto, o inquérito não foi transformado em ação penal aqui no Supremo, foi especificamente com relação a Antônio Garotinho. Antônio Garotinho, exatamente. Agora, a decisão relativa aos outros passa a ser de outra instância, já que perdeu-se a competência do Supremo. Perdeu-se não. Foi determinado que, havendo a rejeição, os demais seriam competência de outra instância. É, exatamente. Haverá o desmembramento do processo e, nesse sentido, desde o início, o ministro Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e o ministro Marco Aurélio já levantavam a bandeira pelo desmembramento antes mesmo do recebimento em relação a Antônio Garotinho. Mas, acabou-se definindo que a denúncia não seria recebida contra o deputado federal e, portanto, os demais acusados seriam processados, devem ser processados e julgados pelas instâncias ordinárias. Bom, esta foi a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal da quarta-feira pela manhã. À tarde, os ministros voltaram a se reunir e, desta vez, retomando o julgamento da ação penal 470. É o que nós vamos ver no próximo bloco do Plenárias, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta. Como vimos no bloco anterior, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se reuniu na manhã da quarta-feira, dia 17 de outubro, para julgar processos além da pauta, além da ação penal 470. Na tarde do mesmo dia, o processo, a ação penal 470, foi retomado com a leitura do voto do relator ministro Joaquim Barbosa sobre o item 2, o último capítulo da denúncia do Ministério Público que trata do suposto crime de formação de quadrilha. Vale salientar aqui que a leitura, a apresentação destes votos, estes julgamentos, estão seguindo não a ordem que foram apresentados. Mas sim, como já foi dito, é uma definição que foi dada, não é, Karina? É que estava se seguindo o chamado caminho do dinheiro. Por isso, houve uma alteração na ordem. É o segundo item da denúncia apresentada pelo Ministério Público, mas foi o último em julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver como foi a sessão plenária da quarta-feira, à tarde, na reportagem. No início da sessão, o ministro Gilmar Mendes reformou, em parte, o voto dele sobre o item 8 da ação e condenou o empresário Duda Mendonça e a sócia deles, Gilmar Fernandes, pelo crime de evasão de divisas. O relator da ação, o ministro Joaquim Barbosa, também se manifestou pela condenação dos dois acusados pelo mesmo crime. Em seguida, os ministros que ainda não tinham votado sobre o item 7 da ação, que envolve os acusados Anderson Adalto, Paulo Rocha, Anitta Leocádia, José Luiz Alves e Luiz Carlos da Silva, o professor Luizinho, pelo suposto crime de lavagem de dinheiro, concluíram o voto. Diante de todos os postos, presidente, acompanho o eminente ministro relator para julgar procedente o pedido para condenar os acusados Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto nas penas previstas no artigo 1º, 5º e 6º da Lei nº 9.613, de 1998, é como voto. O ministro Celso de Mello também acompanhou o voto do relator. Condeno os réus Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto pela prática do delito de lavagem de dinheiro. O último a votar foi o presidente do STF, ministro Ayres Brito. Sigo integralmente o voto de sua excelência, o ministro relator, quanto à absolvição de três réus, Anitta Leocádia, professor Luizinho e Luiz Carlos da Silva. E também sigo sua excelência quanto ao julgamento da procedência da ação e, portanto, pela condenação no que toca aos réus Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto. Em seguida, o ministro relator Joaquim Barbosa começou a leitura do último capítulo da denúncia do Ministério Público Federal, que trata do suposto crime de formação de quadrilha. Durante a leitura, o ministro afirmou que existem provas nos autos de que o núcleo político que envolve a cúpula do Partido dos Trabalhadores, o núcleo publicitário do grupo do Marcos Valério e o núcleo financeiro dos ex-dirigentes do Banco Rural se uniram para corromper parlamentares da base aliada. Anoto que há nos autos diversos elementos de convicção, harmônicos entre si, a indicar que José de Seu, tal como sustentado pela acusação, comandava o núcleo político, que por sua vez orientava as ações do núcleo publicitário, o qual normalmente agia em concurso com o chamado núcleo financeiro Banco Rural. O voto do ministro relator no item 2, ele continuará na sessão plenária da quinta-feira, mas vamos ver isso daqui a pouquinho. Até porque, Carina, no caso, nós tivemos a apresentação do... Se mesclaram como normal de acontecer, vale a pena esclarecer esse ponto também, que além da sequência não ter sido aquela sequência apresentada diretamente item 2, item 1, item 2, item 3, a ordem foi alterada seguindo uma determinada lógica do chamado caminho do dinheiro, como está sendo dito, inclusive, nesse sentido. Além disso, há situações, o que é perfeitamente normal de acontecer, que falta-se o voto de um determinado ministro, ausente, justificadamente, ele pode apresentar o voto depois. Isso aconteceu diversas vezes, houve situações, inclusive, que poderia um ministro, na ordem de antiguidade invertida, adiantar o voto, ele votaria depois, mas poderia pedir para adiantar o voto, deixaram que um determinado ministro que tinha precedência no voto apresentasse, e isso faz parte do processo de votação no plenário. E o ministro Gilmar Mendes, justamente, ele votou no item 7 da denúncia apresentada pelo Ministério Público, na primeira parte da sessão plenária da quarta-feira. E aí tivemos algo que nós temos dito desde o início do processo, o julgamento não terminou, votos podem ser modificados. O ministro Joaquim Barbosa, que na sessão anterior, como vimos na reportagem, tomaram determinado posicionamento, mas disse que deixava a questão em aberto em função da própria decisão do plenário, acabou também evoluindo no voto. Em relação ao crime de evasão de divisas, na segunda-feira, no item 8, ele absolvia Duda Mendonça e as suas sócias, Gilmar Fernandes. E na quarta-feira, tão logo, o ministro Gilmar Mendes também fez uma modificação no seu voto. Em relação a esse item 8, que já estava finalizado, vamos dizer assim, o ministro Joaquim Barbosa também evoluiu no voto e acabou condenando Duda Mendonça e Gilmar Fernandes pelo crime de evasão de divisas. O que não altera o resultado em relação à absolvição, já que a maioria havia votado no sentido desta absolvição. Mas é o que a gente sempre comenta aqui no Plenárias. A evolução dos votos, os ministros podem, em um primeiro momento, condenar e depois, diante dos argumentos trazidos por outros ministros, podem se convencer e condenar, absolver e assim modificar os seus votos, como de fato aconteceu na quarta-feira e na quinta, como a gente vai ver, que o próprio ministro Ricardo Lewandowski, quando dá a análise da formação de quadrilha deste item 2 na quinta-feira, também modificou o seu voto, que havia sido proferido há 15 dias, quanto à formação de quadrilha envolvendo outros acusados também, em relação ao item 6 da denúncia. É, na primeira parte da sessão da quarta-feira, como vimos, tivemos também, portanto, os votos do ministro Gilmar Mendes, essa questão da evolução do voto em relação ao item 8, o voto do ministro Gilmar Mendes em relação ao item 7 e a finalização do tema, ainda com o voto do ministro Celso de Mello e do presidente Ayres Brito. Na segunda parte da sessão, o ministro relator Joaquim Barbosa iniciou a apresentação do voto no chamado item 2. O voto do ministro relator no item 2 da denúncia do Ministério Público foi retomado e encerrado na primeira parte da sessão plenária da quinta-feira, dia 18 de outubro. Na segunda parte da sessão do mesmo dia, o ministro revisor Ricardo Lewandowski também apresentou o respectivo voto neste item. Vamos ver como foi na reportagem. Nesta quinta-feira, o relator ministro Joaquim Barbosa terminou o seu voto sobre o item 2 da denúncia do Ministério Público, que trata de formação de quadrilha e envolve 13 acusados, entre eles José Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno, além de pessoas ligadas às agências de publicidade e ao Banco Rural. De acordo com o ministro Joaquim Barbosa, as provas levam à conclusão de que membros dos núcleos político, publicitário e financeiro se juntaram para praticar crimes. Todo esse manancial probatório, produzido tanto na fase de inquérito quanto em juízo, ao contrário do que sustenta a defesa de José Dirceu, comprova que ele era quem comandava o chamado núcleo político, que por sua vez repassava, normalmente por meio de Delúbio Soares, as orientações ao núcleo de Marcos Valério, o qual normalmente agia em concurso com o núcleo financeiro Banco Rural. O ministro Joaquim Barbosa votou pela condenação de 11 dos 13 acusados. Ele absolveu apenas a Iana Tenório e Geisa Dias. Por tudo que foi pormenorizadamente exposto, não vejo como negar que José Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno, Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani, de forma livre inconsciente, associaram de maneira estável, organizada e com divisão de tarefas para o fim de praticar crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, além de lavagem de dinheiro. O revisor, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela absolvição dos 13 acusados. Eu concluo, senhor presidente, julgando improcedente a acusação com relação a todos os réus. O ministro Ricardo Lewandowski também reajustou o seu voto sobre parte do item 6 da denúncia e votou pela absolvição por formação de quadrilha de Enivaldo Quadrado, Jacinto Lamas, João Cláudio Genu, Pedro Correia e Valdemar Costa Neto. Eu o faço em benefício dos réus. Eu o faço convencido pelos argumentos superiores aos meus, que me foram ministrados por essas duas iminentíssimas colegas. Carina, as colegas a que se refere o ministro Ricardo Lewandowski são as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, ou seja, com base no voto em um item anterior justamente, no qual houve justamente essa modificação de voto do ministro Ricardo Lewandowski. É, para as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, quando analisaram essa formação de quadrilha no item 6, elas não acreditavam que teria havido uma intenção daqueles acusados de se unirem para praticar vários delitos. Para elas, o que teria havido era uma coautoria para praticar um crime específico. E, nesse sentido, o ministro Ricardo Lewandowski, agora, neste item 2, que se avalia a acusação contra 13 pessoas da formação de quadrilha, ele acaba também concluindo que não houve essa intenção de se unir, né, quatro pessoas ou mais pessoas, o Código Penal fala reunir-se mais de três pessoas para o cometimento à prática de atos ilícitos. Ele não vê o dolo, essa vontade de se reunir e acaba absolvendo todos os acusados no item 2 e retoma, revê o item 6, em que ele havia condenado algumas pessoas para também absolvê-los no crime de formação de quadrilha, assim como fez as colegas ministra Rosa Weber e ministra Carmen Lúcia. Agora, vamos destrinchar um pouco aqui, Carina, então. No caso desta modificação de voto em relação ao item 6, acompanhando, portanto, os votos que haviam sido proferidos pelas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, totalizando-se inclusive os outros votos, houve um, já se gerou um resultado diferente em relação à contagem anterior, ou seja, nesse caso do item 6, nós tivemos mais um empate. É, um empate em relação às acusações pela formação de quadrilha, em relação a Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas, que era o seu assessor. Com essa evolução do voto do ministro Ricardo Lewandowski, nós temos um empate, cinco pela absolvição, naquele delito de formação de quadrilha e cinco pela condenação. Nós tivemos empate também em relação ao item 7 da denúncia, envolvendo três acusados, em que a corte também se dividiu em relação ao crime de lavagem de dinheiro, em que envolvia Paulo Rocha, deu o empate, João Magno e também Anderson Adalto, o ex-ministro do transporte. E nós tivemos também outro item, um outro empate envolvendo José Borba, também da acusação de lavagem de dinheiro. Então, ao todo, nós temos, de todos os acusados, até agora, até agora, já que o item 2 não foi concluído, na quinta-feira houve uma interrupção da sessão, em razão já do adiantado da hora, em que nós tivemos apenas o voto do ministro relator e revisor, ainda falta os demais ministros votarem. Mas, até o presente momento, nós temos seis acusados por crimes de, ou formação de quadrilha, ou lavagem de dinheiro, em que a decisão da corte se dividiu, ou seja, ainda está nesse empate, ou neste impasse, se condena ou se absolve. O resultado disso tudo só vai poder ser feito após a conclusão da análise do item 2, quando, então, os ministros passarão a analisar a pena que, efetivamente, cada um dos condenados poderá levar em relação àqueles delitos pelos quais o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela sua condenação. Mas, antes de se efetuar a dosimetria da pena, o quanto de pena cada condenado deverá cumprir, de pena privativa de liberdade, os ministros deverão analisar esses empates. Ou seja, o ministro-presidente pode aplicar o que se denomina de voto de qualidade, ou poderá se adotar, por analogia, uma previsão regimental que se tem para o habeas corpus, em que, em caso de empate, deve prevalecer a decisão, aquela decisão do plenário, que for mais favorável ao réu. Então, no caso do empate, pela absolvição e condenação, prevaleceria a absolvição por ser mais benéfica. Mas nós ainda não temos esse resultado. Isso somente poderá ser analisado após a conclusão do item 2, o que acredita será feito na próxima semana. Os ministros decidirão qual a técnica que se aplicará nesse caso do empate. Uma outra questão também foi o entendimento do plenário, no sentido de haver a convocação de outra sessão plenária extraordinária do Supremo Tribunal Federal. Já teremos a sessão plenária da segunda-feira, que também é uma sessão extraordinária, que tem sido marcada ao longo de todo este semestre para o julgamento da ação penal 470, a sessão da quarta e quinta-feira e uma sessão convocada para a terça-feira. Vale lembrar que foi uma colocação feita pelo presidente da corte para o plenário, no sentido de decidir. O próprio ministro Dias Toffoli disse que o próprio ministro presidente, Ares Brito, poderia fazer de moto próprio, de iniciativa própria, a convocação da corte. Mas, como o próprio ministro disse, por uma questão de próprio temperamento de índolo, o ministro Ares Brito submeteu esta questão à corte, a partir de uma sugestão do ministro relator Joaquim Barbosa. Houve o entendimento da convocação e teremos uma sessão plenária na próxima terça-feira também. Portanto, teremos a sessão da segunda, uma sessão na terça, quarta e quinta, para a continuação dos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. E, claro, com o encontro marcado, portanto, na próxima semana. É, na próxima semana e com essa expectativa de finalização do julgamento da ação penal 470. pelo menos, essa é a expectativa que os ministros têm acerca dessa ação penal. E encontro no plenárias no final de semana. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui na TV Justiça. E aí E aí E aí E aí